Como criar o backup do BlueStacks e como restaurar esse backup também. Seja muito bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e eu vou te mostrar aqui de maneira bem simples e direta dois passos que você pode fazer para criar o backup e dois passos que você pode fazer para restaurar esse backup aí do seu BlueStacks. Muito bem então, a primeira maneira ou o primeiro método aí que vamos utilizar é o método nativo do software. Você vai vir aqui em configurações na engrenagem e vai vir aqui em dados de usuário. Aqui em dados de usuário, após você fazer as configurações iniciais do BlueStacks, ele já vai liberar aqui para você a opção para você fazer o backup e restauração. Aqui no meu caso ainda não tem nenhum backup criado, então eu vou clicar aqui em criar backup. Vou clicar aqui em começar. Se o BlueStacks exibir essa tela para você, você pode clicar em sim. Aqui você vai selecionar onde você quer fazer o backup. Eu vou criar uma pasta BlueStacks Software Vou dar o ok E vou dar o ok Ele vai começar a fazer o backup aí dos seus arquivos, do seu BlueStacks, das suas configurações. Ele vai então iniciar aí o backup na sua área de trabalho ou no local onde você decidiu salvar o backup. Eu vou deixar um pouco acelerado, pois essa parte costuma demorar um pouco aqui. Ao final ele vai exibir aí a mensagem de backup bem sucedido e aí você pode clicar aqui em iniciar BlueStacks. Agora para fazer o backup é basicamente o mesmo procedimento. Você vai clicar aqui na engrenagem das configurações, vai clicar aqui em dados do usuário e vai clicar aqui em restaurar backup. Ele vai exibir essa mensagem para você. Você pode clicar aqui em restaurar mesmo assim. Se aparecer essa janela, você pode clicar em sim novamente. Ele vai perguntar onde você salvou aqui os arquivos. Eu vou clicar aqui e vou selecionar a minha pasta aqui com o backup e depois vou dar um ok. Ele vai iniciar então a restauração dos dados do seu backup. Eu vou acelerar novamente essa parte aqui, pois pode demorar um pouco. O BlueStacks então vai colocar aí a restauração bem sucedida e aí você pode clicar aqui em iniciar BlueStacks. O outro passo que você pode fazer e que na verdade eu recomendo que você faça os dois passos. É o seguinte, vamos fechar aqui o BlueStacks. Você deve fazer a sua operação com o BlueStacks fechado. Você vai abrir aí o seu computador, a pastinha do Explorer e vai colar esse caminho aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, ok? Aqui, de acordo com o fórum que eu vi, você pode simplesmente copiar a pasta Engine. Mas eu recomendo que você copie todos os arquivos. Então você vai selecionar todos os arquivos aqui dessa pasta, copiar e vai colar em outra pasta aí, pode ser na sua área de trabalho ou qualquer outro local. Aqui no meu caso é uma cópia rápida, pois eu tenho poucos arquivos instalados e configurados. Mas eu vou acelerar o vídeo mesmo assim. Então eu já volto aqui, eu vou resetar o BlueStacks para reiniciar aqui e restaurar ele novamente. Agora então estamos aqui de volta com o BlueStacks. Ele está, como você pode ver, todo zerado. Inclusive a minha conta Google não está mais logada e os aplicativos que eu havia instalado não estão mais instalados. Para você fazer a restauração então com os arquivos que eu ensinei a copiar, você vai fechar o BlueStacks. E aí você vai ir até a pasta de instalação, aquela programdata que eu mostrei. Você vai pegar todos os arquivos copiados anteriormente e vai colar eles nessa pasta. Fazendo isso você pode substituir aí os arquivos que estão lá na pasta de instalação. E depois disso você pode abrir o programa. Ele vai fazer aí a configuração normalmente do programa, do seu backup. Porém, um único detalhe é que provavelmente a conta Google talvez você tenha que logar novamente. Essa parte aqui do vídeo onde eu estou copiando os arquivos eu vou deixar acelerado. E logo em seguida já vou abrir aqui o BlueStacks quando ele finalizar a copia. Então como você pode já conferir aí, os aplicativos que eu havia instalado anteriormente já estão instalados novamente, utilizando aí o backup. E a minha conta Google já está pré-configurada aqui. Basta que eu coloque a senha novamente e ele já vai aceitar as configurações dela. Agora então eu vou ficando por aqui. Novamente, como eu disse antes, eu sugiro que você faça os dois tipos de backup aí dentro do seu computador. E inclusive tente testar ele em outro dispositivo antes de você fazer a remoção aí do BlueStacks no dispositivo que você tem em questão. De restante, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você. Se sim, me dê uma forcinha também nesse seu gostei no vídeo, a sua inscrição aqui no canal. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Eu fiz um outro vídeo também mostrando como você pode fazer para otimizar o BlueStacks. Se você ainda for novo utilizando esse simulador, eu sugiro que você confira agora aqui no fim do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.